Já de volta do nosso comercial, vamos conversar um pouquinho com o Michel, ele que é técnico de atividades da área esportiva do Sesc, então ele vem com informações bem bacanas para todos nós. Preste atenção, se você gosta de atividade, se você é a geração saúde, se você é o do esporte, então preste atenção. Boa noite. Boa noite, Tamires. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que está? Bem, graças a Deus. Tudo bem, tudo em ordem. Ótimo, prazer imenso estar aqui de volta, poder falar dessa maratona e essa ação tão bacana, vai fazer tão bem para a alma de quem participar. Com certeza que sim. É a segunda maratona solidária, né? A primeira, a segunda, teve a primeira então, claro, foi solidária também. Foi. A pequena diferença é que o ano passado, essa maratona solidária, a inscrição foi baseada em doação de alimentos. Esse ano mudou um pouquinho. Mudou? Agora é dinheiro? Não, não. Negativo. Esse ano vai ser doação de um par de tênis para crianças de baixa renda, desfavorecidas, atendidas por projetos sociais do Sesc. Quem que teve essa ideia? A nossa gerência de esporte vazio de Curitiba está sempre buscando inovar, né? Nossa, que bacana isso, gente. Como eu gosto de passar isso para todos. Uma novidade muito bacana. Então, no lugar de um quilo de alimento do ano passado, não perecível. Isso. Então, agora vai ser um par de tênis infantil. Exatamente. As crianças que nós atendemos têm em torno de 9 a 10 anos. O tênis é novo ou é? Tem que ser novo, tá? Tem que ser novo. Isso. É importante frisar que nós estabelecemos, inclusive, um valor mínimo para estar comprando tênis, para que a gente possa oferecer uma qualidade para essas crianças, né? Não é porque é dado, tem que ser ruim. Exatamente. Ou que tem uma qualidade inferior, né? A gente está proporcionando... Eu já falo isso mesmo. Só porque é dado, tem que dar coisa ruim. Exato. Bem para o contrário. Daí você tem que dar algo bem interessante, que você nunca vai ser esquecido. Perfeitamente. Até porque uma criança... Nossa, uma criança recebeu um tênis novo, às vezes, de uma qualidade que ela não teria acesso, né? E um tênis de 100 reais, né? Convenhamos, não é nenhum absurdo, né? 100 reais? 100 reais. Ô, gente. Puxa vida. Não é tênis de 300, 400, 500, 1.500 reais como tem. Não. De 100 reais. Vamos fazer isso. E um detalhe muito importante também, viu, Tamiris? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou ter que pagar 100 reais. Não, não é. Nós temos categorias, nós temos a possibilidade da pessoa correr em grupo e estar dividindo o valor do tênis, tá? Então, nós temos alguém. Se a pessoa quiser correr individual, lógico que são 42 quilômetros, né? Tem gente que vai querer se desafiar e correr os 42 sozinha. Ok. Para se inscrever, é um par de tênis para essa pessoa. Porém, se a pessoa quiser correr em dupla, aí a pessoa racha o tênis, né? Eu digo assim, cada uma paga um pé, né? É, cada uma paga um pé. Não é cortar o tênis do meio. Exatamente. E também tem a opção de correr em quartetos, tá? Grupinhos de quatro pessoas e octetos, até oito pessoas, para dividir essa quilometragem. E um detalhe, já ficou fácil correr em oito, né? Já dividiu bem. Agora tem outro detalhe mais importante ainda. A maratona não vai ser um dia só. Não. Não, a pessoa vai ter uma semana para concluir o trajeto. Então, se dividir por oito, vai ficar cinco quilômetros e vinte e cinco para cada um, para fazer em sete dias. Então, tem menos de um quilômetro por dia. Dá para fazer também. Ah, eu não corro, mas eu achei legal. Posso participar de alguma outra forma? Pode caminhar. Faz a caminhada, é. Enfim, o importante é como o nome diz, é solidária. Nossa, gente, achei o máximo. Isso eu nunca vi na minha vida uma situação dessa. Uma maratona onde você não paga a inscrição, você não leva o quilo de alimento perecível, mas sim comprar um tênis infantil no valor de cem reais. Ainda, esses cem reais pode dividir em duas pessoas. Por exemplo, você e seu esposo trabalham? Então, vão na loja, gostaram do tênis? Beleza, cinquenta reais cada um. Exatamente. Ai, que lindo isso. Emocionante. Todo mundo participa. Não, todo mundo participa. Se tiver um grupo de amigos, alguém com quatro amigos, com oito amigos, pode estar participando também. Lembrando que daí, o grupo, o quarteto, né? Ele tem que doar dois pares de tênis. De qualquer forma, vai dividir em duas pessoas. Claro. E o octeto, doa-se quatro pares de tênis para confirmar a inscrição de todos. Tá? Então, mesma coisa. Vai sempre estar dividindo um tênis em duas pessoas. Aham. Porém, se a pessoa quiser se desafiar a correr sozinha, legal também. Ai, que bacana. Agora, geralmente, quando tem essas maratonas, tudo, se compra um kit. Sim. E daí, como é que funciona isso? Perfeito. Esse kit desse ano tá demais. E detalhe. Eu vi as fotos. Tem mais umas novidades aí. Show de bola. Tá lindo. Tá maravilhoso. Eu só não trouxe aqui porque não chegou pra gente até hoje. Mas, já tá chegando aí. O kit consiste em uma camiseta, como sempre, de alta qualidade, coisa mais linda do mundo, né? Mas tem fotos. Isso. E vai ter foto. E medalha. Então, camiseta. A medalha de participação. Uma bolsa térmica linda, personalizada. E uma bandana, que também serve como máscara, né? Nas fotos ali vai dar pra mostrar bem como que é. Nossa, que bacana. E depois a bolsa térmica com esse calor que faz na nossa cidade. É. Pessoal que vai sair aí. Você que gosta de favela do rio pescar? Cabe uma caixa, viu? Cabe uma caixa. Bom, água é melhor água, né? Água mineral, uma água pura. É isso aí. Ai, gente, é importante que participem, que participem. É um momento de muita alegria, de entrosamento. E lembrando também, isso tudo tem com os cuidados, né? Sim, sim. É importante, né? Que lembrar que nós ainda estamos numa pandemia. Então, até por conta disso, né? A maratona de Foz do Iguaçu, a maratona internacional, não aconteceu ano passado. E teve essa oportunidade de trazer a maratona solidária pra casa, né? Pra outras cidades. Em vez de a gente precisar ir até Foz do Iguaçu, olha as possibilidades que nos proporcionou, né? Ai, que bacana. Então, a gente tem sempre que ver o lado bom das coisas. Não houve a maratona internacional presencial, mas a causa solidária veio em contrapartida. Agora, isso tudo vai acontecer quando? Tá. As inscrições estão abertas. Já estão abertas. Já estão abertas. Desde dia 9 agora de setembro. Pelo que eu vejo aqui é dia 26. Isso. Até dia 26. É dia 26 já começa. Então, assim, é importante a pessoa fazer a inscrição antes pra dia 26 já começar a contar. Mas, ah, Michel, tem um limite. Ah, o limite é ter a data de término. Vai terminar dia 2. Então, vai ter dia 26 de setembro agora até o dia 2 pra concluir. Porém, ah, eu não me inscrevi ainda. Eu vou me inscrever no dia 1 de outubro. Ok. Só que aí você vai ter dois dias pra fazer o trajeto. Entenderam? Você tem uma semana pra concluir os 42. Exatamente. Mas se você aparecer lá pra fazer a inscrição dia 28, 29, dia 1, você tem menos tempo ainda. Então, faça um pouquinho. Faça direitinho e começa dia 26. Exatamente. Fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Tem gente que eu tenho certeza que vai querer fazer isso num dia só. Tem uma galera que eu conheço que eu tenho certeza. Eu também conheço. Mas, né, se for dividir, a gente parcela, né, se não for fazer num dia só. É melhor. Agora, virou moda, parcelar tudo. Até a corrida tá sendo parcelada. Até a maratona, exatamente. Olha só. Que bacana. O legal, né, Tamires, é que assim, podem pesquisar. Não tem nenhuma maratona igual a essa. Com essa finalidade. Pra mim, tudo tá sendo novidade aqui, até do tênis. Agora, idades? A partir dos 16 anos. 16. 16. De 16 acima. De 16 pra cima. De 16 até 150 pode participar. Sem problema. Exatamente. E faz muito bem. E o horário que começa? Olha, a partir da meia-noite, né? Do dia 26. Do dia 26, já tá valendo. Então, a pessoa, quando for fazer a inscrição, Tamires, olha que bacana também. Mais novidades aí. A pessoa vai se inscrever. Ela pode vincular o aplicativo, né? Que ela conta aqui no metragem. A gente tá otimizando o aplicativo Strava. Então, o pessoal que corre, que pedala, já conhece. O aplicativo é bem comum aí. Geral usa. Então, quando você entrar no site do Sesc e fazer a sua inscrição, vai ter a opção vincular o aplicativo com o site do Sesc. Então, tudo que você correr a partir do dia 26, já vai automaticamente contabilizar no site. Você não precisa se preocupar em mandar. Então, já vai direto. Correu aqui, já sobem lá o que você fez. Caracas! Olha só, gente, como tá sendo tudo tão rápido. Exato. Essa pandemia trouxe muitas novidades, né? E o gostoso de tudo isso, porque ela trouxe muita coisa boa. Exato! Muitas coisas boas. Inclusive, tem uma coisa muito boa também, Tamires. Pra quem gosta de fazer menos tempo, a galera aí que gosta mesmo. Poxa vida, se eu fizer o menor tempo, eu vou ter alguma premiação? Eu vou ter algum mérito por isso? Tem isso ainda. Agora tem. Esse ano é novidade também. Então, tem a quilometragem. Tem uma quilometragem lá de corte, né? Que vai ser definida, vai ser lançada depois, né? E a pessoa, dependendo do tempo que ela fizer, tem o certificado de conclusão da prova, né? E nesse certificado, vem o selo bronze, o selo prata ou o selo ouro. Oxa! E além disso, tá? Isso já é uma forma da pessoa galgar um objetivo. Opa, eu quero correr pra diminuir meu tempo e conseguir um selo ouro. Ou eu, ah, opa, tô começando agora. Pelo menos um prata eu vou querer. Então, a pessoa vai se esforçar pra fazer no menor tempo possível. E além disso, ano passado não teve. Esse ano, tem a questão competitiva, Tamires. Então, ah, é só participativa, né? Poxa, eu queria ganhar um prêmio aqui. Eu queria subir no pódio, né? Quem será que vai fazer o menor tempo do que eu? Tem a premiação de primeiro a terceiro lugar com os menores tempos também, esse ano. Olha, gente. Quantas novidades que o Michel está trazendo pra gente hoje. A outra vez. Ele não trouxe tantas novidades assim. Agora, você já correu maratona? Eu já corri uma meia maratona. Meia? A inteira eu ainda, pessoalmente, não corri. Só de carro. De carro, sim. Quanto tempo leva pra correr 42km? Olha... 42km, como falam. Vamos colocar aí, né? Uma média global. Hoje a gente vai fazer menos tempo, mais tempo. Mas é em torno de 3 horas e meia, 3 horas, né? Vamos colocar assim, acho que... Tem muita gente que vai tirar de letra isso. Dá pra tirar. Estou vendo. Dá pra tirar. Já tô vendo. É verdade. Então, assim, uma meia maratona mesmo. Dá pra fazer em torno de... Quem for dividir, né? Fazer em dupla, meia fazer meia cada um aí. Depende da capacidade, né? Do treinamento de cada um. Agora, e o trajeto? Aonde? Perfeito. O trajeto, a pessoa vai escolher. Ela que escolhe. Ela que escolhe. Tem gente que vai querer correr, eu tenho certeza. Nas estradas próximas. Tem gente que vai querer fazer um trajeto dentro da cidade. Tem gente que vai querer dar a volta no bosque, até zerar o tempo. Então, a pessoa escolhe, livre. Será onde que é mais difícil correr? Estrada de chão ou asfalto? Olha, varia. A estrada de chão, se ela tem muita terra, né? Ela não te dá impulso. Então, você pisa e afunda, né? Então, você gasta mais energia. Entende? É como correr na areia. Exatamente. Exatamente. Atrasa a tua andada, a tua corrida. Isso. E é legal também dar algumas dicas que assim, se a pessoa for correr... Só que força a musculatura também. Força, força um pouquinho mais. Mas, se a pessoa for correr em algum terreno ali, como uma estrada de chão, só tem que tomar cuidado com os buracos, a inclinação do terreno. Isso é muito importante ter alguns cuidados. Virar o pé, alguma coisa, né? A torção. Exatamente. Então, quanto mais plano, melhor. O asfalto é o melhor. É o melhor. Porque ele é plano, né? Você tem a aderência, né? De poder pisar e dar o impulso. E não é tão duro quanto a calçada. Então, é emborrachado, né? Exatamente. Tendo um tênis de boa qualidade, né? Para não causar nenhuma lesão. Agora é água, né? Então, eu acho... Ele falando assim, tudo da corrida, dessa maratona, o que a gente fica pensando? É correr no horário mais fresquinho possível. Porque se você correr no asfalto, na cidade, vamos imaginar assim, porque é um horário de madrugada, quatro horas por aí, a cidade está praticamente deserta. Está tudo calminha. Dia 26, que dia? Vai cair na segunda-feira. Numa segunda. É, porque se fosse o final de semana, o pessoal fica a noite toda, madrugada toda. Mas, como é nesse dia, então, eu acho que dá para sair bem cedinha, aproveitar a fresquinha, como nós falamos, porque assim você não vai sentir muito calor e também a água, né? Porque carregar garrafinha de água é difícil. Para quem está correndo. Isso, às vezes é legal também, até por ter essa possibilidade de ter o grupo, né? De fazer um revezamento ou de, de repente, alguém ir dando o suporte, né? Um vai ajudando o outro, ó, vou montar, vou com o carro para acompanhar, né? Depois, no outro dia, você me acompanha. Exatamente. Então, a questão do grupo é isso, né? Verdade, verdade. São possibilidades. Muitas possibilidades. Aliás, essa maratona está cheia de possibilidades, né, gente? Cheia de novidades. Michel, eu vou deixar você bem à vontade para você deixar o recado aí para o pessoal. Faça o convite, reforça o convite e que eles não faltem. Porque, gente, é uma maratona solidária, é uma maratona diferenciada. Vale a pena você participar. Fique à vontade, Michel. Vale a pena, pessoal. E até, né, conforme forem surgindo eventuais dúvidas, eu já deixo claro, né, que esses tênis serão doados para crianças que fazem parte de projetos sociais. Então, você está correndo pelo futuro de uma criança. É algo que você vai enobrecer a própria alma também, né, de saber que você pode estar contribuindo para um futuro atleta, né? Vou dar um exemplo. Esse projeto que vai ser atendido é o projeto Aprender e Jogar. É o projeto social do CESC em parceria com a Prefeitura. Teve uma atleta chamada Érica Gomes, né, que hoje ela está na seleção brasileira, tá, de futsal, sub-17, e ela começou nesse projeto. Então, olha só o impacto da tua inscrição, né, o que pode causar na vida de uma criança. Fica o convite. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, você também. Quando precisar do programa, faça como você fez agora. Tem espaço? Claro que tem. Eu adoro poder discutir esses assuntos e levar para o pessoal de casa. Faça sempre isso. Sempre será bem-vindo. Você sabe disso. Super agradeço e também fico à disposição, assim como para toda e qualquer atividade do CESC. Fica o convite. Que Deus te abençoe. Amém, você também. Fica o convite. Tchau.